Mais um detalhe aqui, tá? Aqui a gente está com o C484, mas isso também ocorre no D2. Para quem assistiu um último vídeo aí que eu postei de um garimpo, eu comprei um equipamento desse. Não é esse equipamento, tá? Esse aqui eu vou colocar ele à venda em breve, ou já coloquei, não sei. Mas o outro equipamento ele estava com o mesmo problema aqui, tá? E aí muita gente fala assim, nossa como você é chato, você quer que os parafusinhos sejam originais. Esse aqui tem até furação aqui. Bom, quer que os parafusinhos sejam originais e tudo mais. E tem muita gente que vem e põe qualquer tipo de parafuso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que pode implicar a troca de um parafuso. Pode implicar e fazer com que você perca muito tempo. Já aconteceu isso várias vezes comigo e eu já sei que isso tem um problema. E você pode estar perdendo tempo aí com um equipamento desse. Inclusive o equipamento que eu acabei de dizer que igual a esse que eu adquiri, ele está com esse problema. Aí eu vou ter que ir lá olhar, ver se não tem esse detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Qual é o detalhe? Então aqui a gente sabe que é um equipamento três cabeças. Então aqui você tem o áudio da fita, ele não tem nada gravado aí na fita. Deixa eu mudar aqui para ver. Mas então aqui ó, ela tem aqui ó, áudio gravado. Essa é a fita, se eu apertar aqui ele apaga. E aqui se eu injetar é o sinal do meu, do sinal que está entrando para a gravação. Então ele já está fazendo a leitura do que está entrando para gravar antes de mesmo acionar o rack. Três cabeças, para quem conhece sabe do que estou falando. Bom, e aí, bom, esse equipamento aqui estava sem parafuso, sem nada. Chegou para mim com os parafusos tudo trocados e tudo mais. E eu coloquei esses parafusos que não são os originais e nem são padrão original, mas eu ia pôr esses parafusos aqui. E pus os parafusos para ficar tudo igual, pelo menos igual os parafusos. Não ficar com um de um tipo ou outro do outro. E aí, beleza. Aí agora aqui na hora de fazer uma fotinha, ia fazer uma fotinha bem legal aqui ó, dele assim. O que acontece? Ele estava com o canal morto. Então aqui, vim aqui e já aconteceu isso comigo, tá? Já aconteceu e claro, primeiro você pensa no que? Acaba RCA, o sinal que não está entrando. E aí você vem simplesmente e inverte os RCA, você põe um RCA para cima e outro para baixo. E você percebe que é o mesmo canal. Vou mostrar tudo o que eu fiz aqui para vocês. Mas qual é o problema? O problema é que os caras vêm e enfiam qualquer parafuso aqui e ó, vou mostrar para vocês ó. Vou enfiar esse parafuso aqui, não é tão comprido, é um parafuso curto, tá? Que eu tinha colocado ele aqui. Por isso que esse equipamento aqui tem uns parafusos bem curtinhos. Olha lá, quer ver? Fique vendo. Olha lá. Parou o canal. E aí eu vim ligar aqui no momento, pô, mas o equipamento estava bom, testei o equipamento, fiz vídeo do equipamento, tudo perfeito, os dois canais funcionando. E um canal parado agora. Daí você vem aqui, inverte o cabo, ó. Tá vendo? Vou puxar o cabo de sinal. Beleza. Então o sinal vermelho está entrando. Agora vou passar o vermelho para cima. Não entra. Puxa. Então é o aparelho. Alguma coisa aconteceu com o aparelho. E agora, e agora, e agora, e agora, a sorte que eu sei que isso acontece. O que acontece? O parafuso que você põe aqui, se for muito comprido, no D2 ou no C484, ele vem e encosta na placa de Dolby, se não me engano, que é a placa que tem aqui. Então ele encosta na placa e aí você perde um canal. Então pode ser que você tenha um, é uma dica, né? Esse vídeo aqui vai ser como dica. Não sei se eu vou juntar esse vídeo com outros, vou postar ele sozinho aí. Mas então é um vídeo de dica. Ó, aquele meu que eu comprei, que estava com o canal morto, agora eu vou lá ver se ninguém encheu um parafusasso lá. Vou lá olhar e o parafuso, ver se o parafuso, ninguém encheu um parafusasso lá e ele não está pegando na placa. E é por isso que um canal não entra. Vou soltar aqui o parafuso, ele desencosta na placa. Ele entra em curto lá em algum lugar na placa. Já soltei o parafuso e já entrou no outro lado. Então quer dizer o que? Esse parafuso eu não posso colocar ele aqui. Tem que ser um parafuso menor para não pegar lá na placa, tá? E é claro, tem que fazer uma proteçãozinha na placa lá para não dar nenhum problema. Mas olha, agora entra nos dois canais perfeito. Tá? Então toma cuidado aí. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Ah, parafuso original, parafuso original. Por quê? Porque se o equipamento está original, com os parafusos originais, com tudo original, quando dá algum problema você elimina, né? Porque se está original não é ele. Tá? Então agora é uma pessoa que poderia ficar fuçando em cabeça, fuçando no circuito, fuçando em tudo. O cara ia acabar fuçando em tudo. Apesar de que ele ia ter que abrir o aparelho, né? E a hora que ele ia abrir... Então você imagine, pior ainda. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas pior ainda. Pô, vou aqui, arrumo tudo perfeito, beleza? Fecho, canal morto. Puxa, abro. Vou tentar mexer, canal bom. Fecho, tudo perfeito, beleza? Agora tá bom. Fecho, canal morto. Até o cara perceber que o parafuso está pegando na placa lá, vai levar um tempinho e vai perder tempo. Então toma cuidado aí, né? Com os tipos... A dica é, toma cuidado com que parafuso que você vai enfiar no equipamento aí. Aqui já era, né? Porque o cara até fez furo pra enfiar a alça, né? Mas vamos tentar colocar um parafuso menorzinho aqui agora, pra não bater lá na placa e não... E não matar o canal aqui, beleza? Então é isso aí. Valeu. Então é isso, mais uma dica aqui, né? Como eu faço, né? O módulo 1, 2, 6 da Gradiente. Bom, aqui a gente sabe que existem duas lâmpadas, que são soldadas em dois terminais aqui. Essas lâmpadas são difíceis de encontrar, caras quando você encontra, voltagem errada, elas estão em série aqui. Então é complicado. Qual que é a solução? A solução é colocar um LED, tá? Mas muita gente vem falar assim, não, só coloca o LED. Mas não, né? Pra ficar melhor, a melhor opção que eu fiz, que eu consegui até agora, foi essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vamos lá. Então eu já tirei aqui a tampinha, né? Ela é simplesmente presa com durex e uma capinha. Então aqui você tem as duas lâmpadas. Uma lâmpada, outra lâmpada. Como eu disse, elas estão em séries aí. Lâmpada difícil de encontrar. Vamos tirá-las daí pra tentar... Eu vou mostrar qual é a lâmpada que eu vou pôr aqui. Qual o LED que eu vou pôr aqui. Vamos lá, vamos tirá-las aí agora. Então é isso. Mesmo sabendo que provavelmente é só uma lâmpada que queimou, porque, como eu disse, elas estão em série. Se uma queima, apaga tudo, né? Então provavelmente eu sei que só uma lâmpada queimou. Mesmo assim, vamos trocar tudo aí e vamos abrir aqui a caixinha agora, que chegou aqui pra mim com os LEDs que eu vou pôr aí, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui rapidinho. Então os LEDs que eu vou pôr aqui são esses. Por que eu compro esses LEDs aqui? Por quê? Porque esse aqui, além de servir lá nos system 125, 126, né? Que você usa como fusível, essas lâmpadas tipo fusível. Esse LED aqui tem um sistema de 8 volts, quer dizer o quê? É a voltagem que os gradientes, que os marantes utilizavam. Então quando você pôr lá, ele vai estar acendendo completamente, né? E aí muita gente vem aqui e vai falar assim, ah, mas cara, pra que pagar 10 pau num LED desse? Você pode pagar centavos num LED e num resistor e pôr aí, né? Não vai ter essa plaquinha, não vai ter nada. Primeiro, que daí o que acontece? Uma das coisas que acontece quando você põe um LED só aqui, é que normalmente LED é muito direcional. Se você pegar uma lâmpada, né? A lâmpada incandescente, ela acende todo o filamento lá dentro. Então você vai ter uma luminosidade aqui completa. Então digamos que ela tá aqui, ela vai acender tudo aqui pra baixo, né? Porque o incandescente acende inteiro lá. O LED é muito direcional, ele é como se fosse assim. Então se você colocar um LED aqui e um pendurado num resistor e pôr aqui e gastar centavos, esse LED vai ficar meio direcional, as laterais vão ficar meio apagadas. E aí a vantagem desse aqui. Por isso que eu tô gostando desse LED e por isso que eu indico esse LED aqui. Porque você tem três LEDs e aí um supri a deficiência do outro, né? Ele vai vir aqui e vai colocar aqui. Mas você não pode soldar isso aqui direto aqui. E não dá por um único motivo. Você tem que... Eu já tentei, né? Fazer isso. Vou tirar. Eu vou desmontar aqui. Vou tirar essas duas capinhas de fusível. Tá? É um desperdício da lâmpada. Mas fazer o que? Vou tirar as capinhas de fusível aqui. Vou deixar só a plaquinha. E aí seria muito fácil, né? Seria muito fácil. É só chegar e soldar aqui. Mas aí o LED fica virado pra frente. Então vai ter que fazer o LED ficar virado pra baixo. Pra ficar bom. E aí você tem que tomar um cuidado que é o quê? Aqui no acabamento do VU, você tem uma peça de alumínio. Que conduz a eletricidade. Então se você soldar isso aqui aqui, né? E depois encaixar essa parte aqui em cima e encostar aqui, você torra o transformador do teu aparelho lá. Então tem que tomar cuidado. Então o segredo aqui agora é desmembrar isso aqui e tentar soldar ela assim seria fácil. Porque é só simplesmente soldar, não precisa adaptação nenhuma. Mas eu quero soldar ela assim, ó. Com os LEDs virados pra baixo, iluminando todo o VU pra baixo. Se fizer assim, como o LED também é direcional, fosse uma lâmpada assim não teria problema. Mas como o LED é direcional, você ilumina assim, ilumina essa parte aqui e acaba ficando meio escuro aqui na parte de baixo. Então é isso que eu vou fazer. Depois que eu fizer aqui, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Então eu já tirei as capinhas dos LEDs, ó. Então seria muito fácil, ó. Você tem aqui, ó, uma solda aqui, uma solda aqui e aqui também é a mesma coisa. Então seria simplesmente juntar aqui, ó, pra soldar, né? Solda aqui e fechou. Solda aqui nas duas partes de trás. Só que se você soldar assim, como eu disse, ele vai ficar virado pro lado errado. Ele tem que ficar virado assim. Então eu teria que soldar ou soldar assim, que não dá porque não tem espaço. Eu vou fazer um jumpzinho, uma adaptação ali. E aí com o jumpzinho também eu consigo controlar a distância do VU. Pra ele não ficar encostado no VU lá e dar algum problema, né? Então é isso que eu vou fazer, tá? Essa é a diferença, só um parêntese aí. Essa é a diferença de se comprar um equipamento que você simplesmente colocar um LED azul aí, iluminando todo errado. Do que você pegar um equipamento que foi feito de experiência e tal, pra acender legal. Então assista um vídeo, vou deixar aqui do último equipamento igual a esse que eu vendi. Vou deixar aqui pra ver como que tá a lâmpada, pra você ver como fica bem parecido com lâmpada. E acendendo bem legal. Diferente de equipamentos que só tem uma ponta aqui que acende muito fraco, não abre o leque da iluminação. E também aqueles que tem LED azul, cor de rosa, verde, isso aí. Isso aí é descartável. Que nem eu disse, você vai gastar 10 pau numa lâmpada dessa, num soquetinho de lâmpada dessa. Mas poderia simplesmente gastar 50 centavos num resistor, 50 centavos num LED e pôr aqui. Um real. Então essa é a diferença de equipamento com uma lâmpada de um real, com uma lâmpada, com todo esse teste, até chegar no ponto certo, de uma lâmpada de 10 pilas. Vamos lá. Então basicamente é isso, né? Vou pegar aqui um resistor velho, usar a hastezinha pra fazer um prolongamento aqui da solda. Prolongamento aqui, outro aqui, pra poder vir e encaixar certinho aqui. Pera aí. E pra poder vir e encaixar certinho aqui. Então daí, como essa solda que tá aqui, ela não consegue chegar até aqui, ou eu jogaria isso aqui tudo pro lado e soldaria esse aqui e fazer só um prolongamento de um dos lados. Mas aí os três LEDs iriam ficar mais deslocados pra cá. E eu quero que eles fiquem localizados exatamente no centro, pra imitar aqui a lâmpada, né? Então aqui eu fiz esse prolongamento, que vai ser soldado aqui num terminal, no terminal da plaquinha de LED, aqui nesse terminal e no terminal da placa de LED. E aí aqui certinho. Só que a única coisa, como eu disse, o problema é aqui, né? Que a hora que você colocar a tampinha aqui, ele pode pegar esses dois terminais que estão aqui, que também são do LED, e acabar encostando aqui. Então você tem que pôr uma fita, alguma coisa, pra se precaver de por um acaso não encostar esse terminal com esse aqui. Daí dá um estouro aí, né? Então, agora vamos fazer com esse aqui a mesma coisa. E a gente já volta pra ver como vai ficar a iluminação dele aí. Tá aí instalado, né? Então ele fica mais direcional, ó. Fica praticamente igual a uma lâmpada mesmo, ó. Veja o raio da lâmpada aqui, né? Aqui, ó. O reflexo da lâmpada aqui, ó. Se você põe um LED só, ele fica só uma bolinha, aquele reflexo aqui. Não, aqui você tem um raio praticamente igual ao da lâmpada original, né? Então é isso aí, fica assim. Agora eu vou fazer um polimento aqui no acrílico, dar uma limpada aqui, aproveitar que tá bem iluminado, tirar alguns pelinhos, algumas coisas aqui. E depois vou montar ele aqui, daí talvez eu mostre ele aí montadinho, bem certinho com a lâmpada no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.